Chiquinha, ainda tem sopa de orçada? Com certeza, viu? Toda semana a gente faz na associação, na nossa reunião. Verdade. Gepeto, abre o olho. Você acredita 100% na fidelidade do nosso Chiquinha? Com certeza, meu povo. Com certeza. A minha Chiquinha é uma santa, é uma deusa. Ela me ama. Não é, Chiquinha? Com certeza. Dona Chiquinha, por que a senhora não queria o Sr. Ricardo? Como é, Chiquinha? Que história é essa? Eu nunca quis ele, porque eu estou casada com um Gepeto, minha filha. Seu Gepeto, você ainda sente saudade de alguém que foi embora da comunidade? Eu sinto saudade da minha Chiquinha só. Chiquinha, sua cabra véia sem vergonha. O Gepeto tirou você de um cabaré e mesmo assim você traiu ele com vários outros. Se aquieta, mulher. Beijocas. Amo vocês. Como é, Chiquinha? É mentira dele, Gepeto. Eu traí você. Nunca? Depois que você vai daquele cabaré, eu sou que eu vou ter, meu amor. Já vi isso. Gepeto, por que tu gosta de ser corno? Como é? Que história é essa, meu povo? Eu não sou corno. Você tem esse negócio de dizer, de querer botar chifre na minha cabeça. Você de onde é que o povo tira essa conversa? Eu sou um homem íntegro, um homem fiel e a minha esposa também é. Chiquinha, por que você não usa tilanga? Gosta da passadinha livre? Eu não sei o que é isso, meu povo. Que é tilanga. Não tenho nem ideia. Dá o seu catilanga. Gepeto e Chiquinha, sempre vão servir sopa de ossada ou vai ter um cardápio novo na área? Beijos, Luiz. A sopa de ossada é a melhor refeição pra essa comunidade. É uma coisa saudável, né, Gepeto? E da justância. Exatamente. Fica todo mundo forte. Dona Chiquinha, e o lance com o matosão? Ainda tá rolando? Como é, Chiquinha? Tá não, gente. Tá não o quê? Nunca rolou. Nunca rolou. Que história é essa, hein? Isso é coisa do povo, Gepeto. Chiquinha, por isso que as pessoas ficam botando chifre na minha cabeça. Porque eles ficam inventando coisa, Gepeto. Você tome cuidado. Gepeto, o que você tava fazendo no cabaré 24 horas semana passada? Estive lá, mas fiquei com vergonha de pedir foto. O que é, Gepeto? O que é que tu tava fazendo lá, hein, Gepeto? Eu? Que história é essa, Gepeto? Isso é a intriga da oposição, Chiquinha. Seu Gepeto, você tiraria alguém da comunidade que não gosta por 10 mil reais? Por 10 mil reais? Eu tiraria todos. Gente, muito obrigado. Nós estamos aqui pedindo pra vocês se inscreverem no canal da Dinah Moraes. Deixar o like e compartilhar os vídeos, gente. Compartilha e se inscreve no canal. Beijo. Um beijo. Um beijo, Dinah. Um beijo, galera. Um abraço. Tá bom. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Olha aí. Olha o que ele fez. Sai, Jó. Faz ele. Tchau. Tchau. Tchau.